Bom gente, eu perdi a intro, tá? Foi mal aí e esse vídeo não vai ter intro não, falou! Play Trug! Ou um let's play fantástico Projeto é Radio E bem, vamos tá continuando aqui o jogo Bom galera, eu fiquei pensando e tipo... Uma pessoa deu uma dica pra mim, pra eu explicar como você se joga o jogo né cara Porque, sei lá, eu já fui fazendo tudo como se todo mundo já nascesse com essa habilidade do Jetter Radio né E bem, o que eu vou fazer nesse vídeo vai ser explicar E se der tempo, fazer uma fase aí, já que a gente tem que se bloquear a Mel também Que é essa menina aí Bom, praticamente você tem que fazer assim Com o analógico você anda Com o R2 você corre E... se você aperta L2 você grafita Se você aperta L2 você corre né, eu já falei Se você aperta L2 você corre né, eu já falei Se você aperta L2 você pula, se você segurar L2 você... é... você... você... é... você pula assim né, dá um pulo grande É... então é isso Pra grafitar você tem que vir aqui, apertar L2 e aí fazer os combos que te mandar Pode ser gerar o analógico pra cima, pra baixo, gerar pra... fazer Melu ou Melu invertido E... bem, se você apertar Start e olhar no mapa aqui, vai tá mostrando tudo que você tem que fazer aqui E... bom, é isso aí O... e o objetivo desse jogo aqui simplesmente é... entrar numa... um certo local e grafitar tudo E agora, vamos fazer o objetivo né, vamos voltar ao normal E... enquanto você tá nesse grid, se você segura o X Você faz alguma manobra Agora não deu, mas... é... enfim, foi feio Tá, vamos tentar de novo, isso aqui já tá me deixando com raiva Eu não tô conseguindo passar isso E essa musiquinha também irritante Mas... tudo bem Vamos vir aqui pular E pular direto no trem, direto no trem E aí, consegui Beleza, agora ela vai dar mais uma challenge Com certeza, bem fácil, beleza Com certeza, bem fácil É muito fácil aqui Bom, nesse aqui, eu acho que a gente vai ter que subir isso aí Entrar na... no círculo ali Vamos ver o que ela vai fazer, né Tá, tem que dar um grind ali Tem que fazer o quê? Depois... Tá, fazer uma manobra E já parar direto ali Eu quero desbloquear o Yo-Yo, cara O Yo-Yo é muito louco pra desbloquear Vamo lá Vamo vir aqui, né Pegar o... ah, ah, não Que bosta Eu vou dar um corte, já volto Beleza, galera, voltei aqui Já peguei o grind ali que eu tinha falhado, né Agora a gente tem que fazer uma manobra Não Já volto Beleza, galera Agora vai Vamo fazer aqui a manobra Aí, GG pra nóis GG pra nóis, véi GG Vamo pular aqui Acabou Conseguimos fazer aí o desafio Vêi, esse garanho é muito estiloso, né véi? Fala sério Bom, gente Essa parte aqui é bem difícil até O que você basicamente tem que fazer É correr aqui Aí você tem que dar um grind aqui Que é meio difícil Então eu prefiro fazer do seguinte jeito Você corre aqui E você vai pular ali no meio Que você vai ter acesso a todos Aí já daqui Você corre aqui e dá um pulo Pra você já poder pegar o grind Aí você simplesmente faz a manobra do seu personagem Não deu pra fazer a manobra ali, mas beleza Se você estiver tendo dificuldade de fazer da maneira normal É só você fazer assim Bom, galera, esse não vai ser um detonado Mas eu vou dar várias dicas pra você poder passar das fases, beleza? Então tá, a gente liberou a Mel Seria Mel Mil, sei lá Isso não importa Vamos agora fazer a... Número 540, né cara? Essa aqui é meio... Chatinha pra poder fazer Mas tudo bem, a gente consegue It's the Freaky Kogan Gang Poison Gin Watch your back Então tá, encontre todas as setas vermelhas E... spray Eu só vou abaixar um pouco o volume Eu sei que essa música é boa, mas... né? Vai tampar minha voz, então... Pronto Eita! Fiz um combo muito louco ali Vocês podem pular nas paredes Bom, agora vai vir nosso primeiro reforço policial Esses caras aí Tá, eu fui tentar pular a Katzeny Eu acabei, né? Pausando o jogo, mas tudo bem Vamos continuar aqui Você pode simplesmente descer aqui naturalmente Nossa senhora Essa manobra que eu dei foi muito louca Mas agora tem gente atrás de mim, então corre! Bom, é bom você vir aqui pra... Coletar tudo que tem aqui Por exemplo, esses negócios Gente, a... Os grafites verdes Não façam ele, beleza? É opcional Só pra aumentar a sua pontuação e... E nenhuma parte do jogo Você precisa de certa pontuação pra passar, então... Não recomendaria nada você fazer isso A não ser que tenha algum ativement Eu não sei o que é... O meu... Jeter Radial tá com um patch, né? Que você não... Pra poder salvar Porque se não... Se você jogar ele no PC naturalmente O jogo simplesmente não salva e... Zoa tudo Mas enfim, né? Vamos continuar aqui Essa fase aqui, eu acho que eu vou fazer... Essa fase aqui, eu acho que eu só vou fazer ela Nesse vídeo aqui Porque é uma fase... Relativamente grande, né? Vamos dizer assim E... Eu tenho um payload muito fraco, né? Tá bom, legal Apareceu ali Eu acho que cortou eu podendo graftar ali o negócio Mas tudo beleza Não, eu consegui graftar Ah, yes Tá, vamos... Falta quantos? Quatro? Meu, faltam apenas quatro Vamos continuar essa bagaça Nossa senhora Esse aqui vão ser os seus piores inimigos dentro do jogo inteiro É muito chato, nem tanque é pior do que isso Nossa, cara, que coisa chata, véi Ah, não Ah, não, véi E o pior é pra voltar pra cá, cara É uma porcaria, meu Olha isso, cara É por isso que eu falei que vai ser playtrug, gente Porque, né? Detonado É sem fracassar E eu morri E eu morri E eu já volto quando tiver faltando quatro Beleza, galera, voltei aqui Faltando três pra falar a verdade, né? Desculpa aí É... E bom, o truque nessa fase aqui É você fazer os mais difíceis primeiro E depois continuar Bom, eu vou dar um corte Beleza, galera, voltamos aqui Vamos voltar pro garagem Fiquem foca de cena Então, como você percebeu ali Agora a gente vai ter uma boss fight Eu chamo isso de boss fight Você pode não chamar Mas, enfim, né? Agora, o que a gente vai ter que fazer Eu chamo de boss fight Que simplesmente é... Simplesmente, ou... Tá, eu tinha cometido um grande erro aqui Mas, enfim, bora continuar aqui É... Você vai pichar eles Você vai pichar eles Não é pra pichar nenhuma... Nenhum negócio Nenhum objetivo E... Bem... Essas missões aqui são bem legais Pelo motivo de... Ter bastante tempo Você poder acabar com o Riva... Com uma gangue, né? Acabar Simplesmente Eles não sobrarem mais Aí acabar já O estado E o estado que eu tô acabando Dessa vez É o... Koganichou, eu acho Mas... Beleza, vamos só Vim aqui Chama atenção E vai, picha! Não deu certo, galera Como vocês podem ver É meio dificuldade Peguei, peguei, peguei Não, não peguei Ah... Ok, eu errei o caminho aqui também Bom, galera Basicamente o que vocês tem que fazer, hein? É seguir o mesmo caminho que eles Se você se perder Você pode olhar no mapa E... O problema, cara É que isso demora pra caramba Sim, isso é uma bosta Você tem que chegar perto da pessoa Bem no tempo E aí já pichar, entendeu? Tipo... Ah lá, tá vendo? Eu dei essa pichada aí Só que eu não sei o que aconteceu Que, né? Eu simplesmente saí do... Eu simplesmente saí do negócio Eles simplesmente viraram assim Sei lá o que aconteceu Mas enfim, né? Vamos fazer aqui o mesmo trajeto que eles, né? Correndo atrás dele, como sempre Picha, 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 picha Ah, não vou conseguir, caramba Não vou conseguir Ah não, é GG Não, não foi GG não Mas é, quase Vamos continuar aqui Bom... É melhor você ir acabando com... Cada um de uma vez Por exemplo, você focar totalmente em um E depois ir pra outro Só que... Isso acontece na sorte, né? Então... Se você puder Se você for um bom jogador desse jogo Você pode tentar ir no... Eu... Eu... Bom... Agora o que tá acontecendo? Agora o problema não é nem a dificuldade É o grafite Vamos aqui, né? Então tá... Isso é uma bosta Porque provavelmente O que vai acontecer aqui vai ser... Eu tô sem grafite Tem que pegar muito grafite Porque um cara precisa de 3 E o outro precisa de... 8, né? Então... Tá bom, já acabei com um aqui Bom... O que seria recomendável agora Era eu pegar o suficiente do grafite Pra acabar com esse aqui Mas eu já vou gastar o que eu tenho nele E agora eu preciso de mais 4 grafites Vamos pegar os 4 grafites por aqui, ó Pulando aqui E... Bem... O que eu fiz foi um cagaço Porque... Eu vou ter que pular aqui Pra chegar mais rápido aqui Pra capturar eles logo Porque... Bem... Isso aqui é difícil pra... Caraca Vamos... Você não escapa? Você não escapa? Você não escapa? Escapa sim Mas tudo bem Vamos continuar Acabou Acabou GG GG para nós Fucking GG Eu fiz no Jet, cara Que delícia Conseguir o ranking Jet é bom Agora eu fico com a cutscene E eu vou encerrar o vídeo depois da cutscene Vamos ver Vamos ver Então é isso aí galera O vídeo vai acabar por aqui E falou... Só pra lembrar Só pra lembrar Dá o like favorito E os caracordam Tchau Tchau Tchau